Era o clima na capital gaúcha hoje à tarde na fila de espera para o show do Evanescence. É a primeira vez que Emily, vocalista e líder da banda, vem ao Brasil. Só no disco de estreia foram mais de 14 milhões de cópias vendidas. Desde então, o Evanescence conquistou o mundo. Luiz, que coordena um site sobre a banda, conta que é difícil definir o estilo da música. Tem o amor que fala que é gótico, aí o pessoal fala, não, não é gótico. Aí tem gente que fala que é outra coisa, não, não é também. O certo é que a música agrada, e as letras também. Diz a fã que tem uma banda cover do Evanescence. Ela coloca ali o sentimento dela. Isso nas melodias e nas letras, eu acho muito bacana. Depois de Porto Alegre, a banda americana se apresenta em mais três capitais brasileiras. Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Onde os fãs começaram a chegar aqui na entrada do estádio local do show no último dia 9 de abril. Mas a banda só estará na capital paulista no próximo sábado, dia 21. É um acampamento bem organizado. Em cada barraca, um grupo. Umas 200 pessoas que se revezam dia e noite. Xingaram a gente, já fizeram ameaça, mas vamos continuar aqui, ninguém vai sair. Agora só restam quatro dias e energia não falta para esperar o show. Sim!